Música Começando a nossa vitrine Aprenda e Faça nessa sexta-feira santa Que a gente possa refletir muito sobre a nossa vida, gente E pensar no exemplo que Cristo veio nos ensinar Que a gente possa ser muito mais solidário com o nosso próximo, né? O mundo precisa muito disso E sabe que de uma certa forma o artesanato ele faz isso, gente? Ele une as pessoas, ele une a vizinhança, ele une grupos Então com imenso carinho, né? Que eu apresento aqui pela TV Pai Eterno Nosso programa vitrine Aprenda e Faça Olha, hoje a gente vai ter uma aula muito interessante com a Lidiane Severiano Que é um case mimo da mãe, né? Mimo de mãe, na verdade, mimo de mãe É uma forma de você homenagear a sua mãezinha tão querida Lidiane, que veio do Rio de Janeiro E a técnica da encadernação Olha que coisa linda Uma graça, né? Lidiane, bem-vinda até já E eu começo com o Marcelo Dargan, que tem muita coisa linda pra falar pra gente hoje Pra falar do prêmio Artesão do Ano Que é uma homenagem a você que ama artesanato Vai ensinar porcelanização, laqueação 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 e decupagem E decupagem Com imagens Bem-vindo, meu amor Ah, muito obrigado Que você mora aqui há anos E você também aqui, ó Gente, meu primeiro programa aqui na TV Pai Eterno, né? Eu fiz com o Marcelo Dargan, foi lindo o programa Eu tava super emocionada E você tá sempre presente nesses dias Que a gente parece que tá com mais e mais emoção E você também, você faz parte da minha vida Há mais de 20 anos, né, Cláudia? Eu tinha uns 10 Tínhamos, né? Ai, gente, eu não perco a piada Olha, então vamos começar A gente já vai falar do Artesão do Ano Mas antes as técnicas, fala, meu amor Primeira coisa Isso, pra ser barato, isso é fácil Então quando a pessoa olha uma Nossa Senhora como essa, por exemplo Linda, linda, linda Nossa, que difícil, não é difícil É tudo muito fácil Santa Rita, idem Também muito fácil Porque a gente tem produtos ótimos no mercado hoje Então as colas de decupagem, por exemplo Elas podem ser usadas, por exemplo, na Santa Rita Então eu quero fazer uma decupagem, né? Derrubei ele, né? Ele tava mostrando a Nossa Senhora, né? Aqui, eu só peguei um guardanapo E fui colando pedacinho por pedacinho Era restolho de guardanapo que eu tinha Então eu fui cortando as flores mais bonitinhas E fui montando Como se fosse um quebra-cabeça Tá vendo? São flores todas independentes Papel pra decupagem Um guardanapo Tem um guardanapo bonito Mas ele ficou perfeito Pode ser de bolinha, pode ser xadrez É só você recortar E ir montando esse quebra-cabeça Então aqui, por exemplo, nessa parte aqui, ó Então aqui é um pedaço de guardanapo inteiro Porque eu tenho uma parte grande E isso me deu essa possibilidade Tudo com cola pra decupagem Mas qualquer peça de gesso Antes de você começar a trabalhar Você precisa preparar Então você pode usar Água malaca em color Mas pode usar uma base acrílica também E pode usar uma tinta branca também Tá Por quê? Porque o gesso é muito poroso É Então qualquer coisa que eu coloque aqui Ele vai chupar E se eu não colocar essa proteção A cola pra decupagem pode amarelar E eu vejo que a peça Ela tem parece que um verniz Exatamente E aí você faz o quê? O laqueado Que é o quê? Você pode usar um verniz cristal Um verniz geral brilhante Ou usar uma laca chinesa Que deixa esse aspecto brilhante Tá vendo que ele fica laqueado? Nossa, eu nunca imaginaria Olha no vídeo Como ele fica brilhante E aí depois Que tá tudo respeitando o tempo de secagem Então não sei qual é o produto que você vai usar A cola pra decupagem Tem o tempo de secagem Respeita ele Tava conversando com a Lidiane antes Sobre a aceleração da secagem Respeita o tempo do bichinho Né? Sim Então ele pede uma hora de secagem Espera uma hora de secagem Vai tomar um café Depois aplica a laca chinesa Ou verniz brilhante Ou verniz cristal Espera secar E aí sim Você aplica Pode ser uma pátina cera Pode ser uma tinta dourada Pode ser uma pasta metálica Em cima das peças que você quer evidenciar Então tem aqui, por exemplo Eu coloquei Nos detalhes que estão Nas mãos da Santa Rita Em dourado Tá vendo? E depois de pronto Também tem um tempo de secagem Logicamente Pra ele não sair na tua mão Aí eu peguei aqui Coloquei um feltro embaixo Colado com cola Pra Aquela cola de silicone Segredo pra fazer isso aqui Você coloca a peça Em cima do feltro E risca E recorta Dentro do risco que você fez E aí você cola Ela já cortada Porque o gesso Ele é muito frágil A resina, se você tiver uma peça de resina Também pode fazer do mesmo jeito Só que o gesso é frágil Quando você vai cortar O feltro Você pode arrancar um pedaço do gesso Ou da pintura que você fez Entendi Então primeiro recorta E depois aplica Muito bom Nesse caso aqui O que eu fiz? A mesma decupagem Com guardanapo também Eu tinha poucas flores E eu queria fazer uma coisa bem floral Então eu peguei E colei primeiro as flores Em vários pedaços E aí ficaram espaços em branco Porque eu já tinha pintado tudo de branco Peguei uma tinta Acrílica Qualquer Aquarelei Coloquei água nela E vim passando o pincel E limpando Ia passando o pincel E limpando E aí olha o vestido dela Ela foi entrando A tinta foi entrando em alguns lugares E ficando mais forte Em alguns pontos Já com papel colado Já com papel colado Mas aqui está direto no gesso Aí fui passando Com o pincel Bem cheio de tinta Mesmo E tirando o excesso Ah, não gostei Coloca um pouquinho mais de tinta Tira o excesso E vai deixando esse aspecto Meio desgastado Depois de pronto Ou um verniz cristal Olha, tá vendo como ela brilha? Sim Ou uma laca chinesa Ou um verniz brilhante Pode ser um verniz Em spray também Se a pessoa quiser Pode ser um verniz líquido Vai do gosto pessoal De cada um E depois faz os detalhes Em dourado No seu gosto Você passou o que? Eu passei laca chinesa Laca chinesa Ela é muito forte Ela é forte Mas ela dá um resultado Bem bonito E o dourado é o que? O dourado aqui É uma tinta dourada metálica Que bom gosto Que eu esperei secar Bem seco Para poder fazer isso Também como ela não pega Perfeitamente E aí dá esse aspecto De uma peça antiga É verdade Que não é uma peça antiga Essa peça de gesso Custou R$19 Se eu quiser vender Para os R$100 Eu venho Sim Lindíssima E é uma questão de cuidado Capricho Carinho na hora de fazer Aqui a gente tem A técnica da decupagem E junto com a porcelanização Não Sim Com a porcelanização Junto com a porcelanização Exatamente O que que traz Essa porcelanização Exatamente O brilho do verniz Brilho Ou da laca chinesa Entendi É ela que vai dar Então você pode usar Que legal Deixar tudo pronto Espera secar E passa a laca chinesa em cima Pode passar uma goma laca incolor Até pode Mas eu prefiro passar A laca chinesa direto Mas o verniz brilhante também Sempre com o pincel macio Para não deixar o risco do pincel Aquele pincel de pelo macio Para deixar tudo bem suave Aquela aplicação bem leve Entendi Perfeito E aqui É a porcelanização mesmo Aqui é o laqueado Desculpa E aqui é a porcelanização Que parece uma peça de porcelana mesmo O laqueado é porque você passou laca A laca Exatamente Que deixa o brilho Aquele imóvel laqueado Que é brilhante Sim É aí que vem a laca A laca E aqui Eu usei um produto Que você encontra no mercado Mas que ele é muito bacana Que é uma porcelana líquida Sim Ela vem em um potinho Você vai lá misturar Tem que misturar tudo Ficar mexendo durante 5 minutos É E depois aplicar na peça Depois que você misturou Você tem 6 horas para usar Ela custa em média 25 reais Você mistura a cor que você quer Com outro produto Não É o endurecedor com a cor Ah Com a resina Digamos assim Tá Só que aí você fala Nossa que 25 reais Que caro né Dá para fazer umas 10 peças 12 peças desse tamanho Uau Então ele é super É Você aproveita muito bem o produto Ele rende muito bem Porcelana líquida Porcelana líquida Uma tinta E aí depois de seca E aí você vai aplicando com um pincel molinho Bem macio E ela vai escorrendo É que aqui eu fiz o acabamento com o feltro Mas Eu deixei aqui um pedacinho Você percebe que ela vai escorrendo E vai ficando lá embaixo Tá vendo E ela Ó Passa o dedo aqui Você vai ver como ela fica dura Sim Nossa Fica muito Fica uma porcelana mesmo Perfeito E depois de pronto Depois de uns dois dias pronto Eu peguei uma pasta metálica E sujei a peça E tirei o excesso E aí ficou Esse dourado perdido aqui Ó Tá vendo Alguns contos Alguns pedacinhos Sim Também a ideia sempre de passar Uma coisa de De antigo De mais desgastado Adorei Que coisa mais querida O Santo Antônio Gente E Jenny tá babando ali E aqui a gente tem Aí É uma pasta metálica Aplicada diretamente Sobre o gesso Ou sobre a resina Tanto Nas partes externas Nessas rosas externas Quanto No Espírito Santo Aí eu peguei E fiz uma decupagem Em forma de coração No meio de uma peça De uma caixa de MDF Esperei secar E aí colei O Espírito Santo Sobre essa decupagem E aí com a mesma pasta dourada Ou tinta dourada Ou Aquela parte na cera dourada Vai do gosto de cada um Eu fiz esse contorno Do coração em dourado E apliquei os raios E usei nessa peça Super colorida Pra poder deixar Uma coisa mais Mais mineira Mineira Sensacional Nossa gente Que loucura E hoje né Sexta-feira santa A gente trouxe Uma imagem linda Gente É o seguinte Eu vou explicar pra vocês Que estão assistindo isso aqui Eu estava Mergulhado Numa baía Lá em Antonina Interior do Paraná Na baía Que dá acesso Lá pro Pro mar Né Pela Ilha do Mel Um lugar super bonito Lindo Que tem que conhecer Antonina Que é muito bonito Eu conheço Ilha do Mel É lindo Mas foi Antonina? Não Lindo E aí de repente Eu faço assim Toque Aí eu olho assim Tem um graveto Nesse formato É um graveto Você está de brincadeira Não Aí eu falei Gente Jesus veio me encontrar No meio da baía Que são sinais Aí eu estava Com uma pessoa Eu vou levar pra casa Você vai levar Claro Jesus Gente Não é possível Mas tem até o rosto Não é incrível Jura Jura pro Deus Aí eu levei pra casa Esperei secar Porque estava molhado Deixei secando no tempo E aí passei A pasta metálica Dourada E envernizei Aí revesti uma tela Que é linha De pintura Com tecido Com tecido Normal De hexágono E aí pintei Cada hexágono De azul E depois passei A laca chinesa Em cima Pra dar esse brilho E aí colei No formato Eu acredito Piamente Que a gente está recebendo Tantos sinais Eu acho E aí não é incrível E eu fiquei muito emocionado Com isso Muito arrepiado mesmo Porque eu falei Não É Jesus vindo aqui Falar oi Dá um aviso Pra gente rezar Mais pelas pessoas Olha eu vou falar ali De um kit da vitrine Na volta você vai falar Do artesão do ano Gente Cada história Tão linda E no dia de sexta-feira Santa Meu Deus do céu Olha a gente está falando De dicas tão bacanas Tintas diferentes Pincéis também Olha que bacana Na vitrine hoje Aliás hoje gente Façam as compras Pelo site Por gentileza www.vitrinedoartesanato.com.br E tem o aplicativo Da vitrine Baixe no seu celular Porque me contaram Que quando a gente faz A compra também Pelo aplicativo Tem sempre uns descontos Lá em vários produtos Esse é um kit Pra você que adora Fazer artes Tão lindas Como o Marcelo Dagan Também ensinou Então eu tenho aqui Três tipos de pincel São chatos Com numerações diferentes Eu tenho uma base acrílica Tem quatro pincéis Perdão tá gente Quatro pincéis chatos Base acrílica Tinta BVA Ela é fosco Na cor rubia Azul cal Entre castanho e verde oliva Goma laca Eu tenho verniz gel metal Eu tenho gel envelhecedor Que é bem interessante também Ó a laca Falamos da laca Tem a laca restauro aqui Dá pra fazer um belo de um trabalho né Dá E também a goma laca Tem diferença de laca restauro Pra goma laca A gente consegue esse mesmo efeito? Tem diferença E o bacana pra pessoa Ela é experimentar E essas tintas São perfeitas Pra fazer esse trabalho Porque elas podem ser passadas Direto sobre o gesso Sobre a resina E podem ser diluídas Pra aquarelar também Essa tinta é maravilhosa Perfeita Direto Não precisa nem de um preparo Não Por exemplo Tem a base acrílica Você vai passar a base acrílica Ou a tinta Ou a tinta Entendi Acrílica branca pra isso Nossa que bacana A vitrine pensou em tudo né Sensacional Vamos lembrar que esse kit gente Está venda pela vitrine do artesanato Pelo aplicativo da vitrine Ou através do site Vitrine do artesanato.com.br Caso você queira mandar um whatsapp É que hoje é um feriadão né Você pode também Se comunicar na segunda-feira né Também tá valendo Mas compra hoje pelo aplicativo Ou pelo site Que você já garante Um preço bom da conta Claro Já deixa pronto Ah atenção E os pincéis estão perfeitos pra isso Estão perfeitos né O cabo amarelo Você usa pra fazer a base acrílica Ou a tinta em base Ai que legal E os pincéis macios Você usa pra fazer os detalhes De acabamento Que ó Olha a vida Artesão do ano Artesão do ano Ai que emoção Madrinha do artesão do ano Cláudia Pacheco Foi a primeira pessoa Que eu falei Sobre a proposta Da minha cabeça Ela falou vai E foi a primeira pessoa Que entrou no palco Em 2007 Junto comigo Pra entregar o prêmio Ai foi Não é Me emociona até hoje Tá de falar É verdade E agora depois de 15 anos Estamos juntos de novo A rolação é ótima A votação está rolando A votação está rolando A pessoa vai entrar lá no site E tem lá 10 pessoas indicadas Ao prêmio artesão do ano Que foram as pessoas mais votadas Em janeiro, fevereiro e março Através das redes sociais E do site Então você vai votar Em uma das 10 pessoas Para o artesão do ano E tem 12 categorias 12 categorias Em que tem 5 artesãos Em cada uma delas Você não conhece Vai pesquisar A ideia do prêmio É exatamente Dar valor Ao artesão É reconhecer O trabalho artesanal Então você vai entrar lá Você não conhece Dá uma pesquisada No Instagram No Facebook Vê quem são as pessoas E muita gente nova Muita gente nova Mas tem muitas pessoas Muito legais também Que já fazem parte Da história do artesanato Que bacana Então não vota de qualquer jeito Vai lá e vota E dia 26 de abril A entrega do prêmio Transmitirá ao vivo Pelo YouTube No meu canal Cláudia Pacheco estará lá Então anota em duas coisas O site para votar é o? Artesãodoano.com.br Tá, para votar Pode votar até o dia 25 Isso Que é uma segunda-feira de abril Exato Ai, Marcelo Eu moro no Rio de Janeiro Tô no Mato Grosso Tô em Amazonas Paraná Como é que eu vou assistir? Pelo YouTube.com Barra Marcelo Dagan Detalhe A premiação vai ser apenas Com os concorrentes E com a imprensa Tá? Então não adianta Não vai ter público Vai ser só concorrentes Então você vai poder assistir Até de São Paulo Qualquer lugar do Brasil Do mundo Pelo YouTube Eu vou estar lá Tô convidando vocês Inclusive a equipe Para acompanhar essa entrega Lá e registrar isso Oba Parabéns Muito obrigado Mais uma vez sempre Que presente você hoje aqui Nesse dia transpecial Vocês da minha vida Muito obrigado Obrigada, Mar Te amo Eu também te amo muito Ai, meu Deus Intervalo comercial Na volta Lidiane Severiano Com presente lindo É um case mimo Para a gente presentear As mamães Beija Voltamos Com a Lidiane Severiano Gente, olha Esse case mimo Da mamãe Mãe, você é a luz Que ilumina a minha vida Olha que coisa mais querida Ela trabalha em casa E ela falou Nossa, Cláudia Quero hoje Motivar as mães As mulheres A trabalharem em casa Cuidarem dos seus filhos Fazendo trabalhos lindos Assim Muito bem-vinda Maravilhoso Porque os cursos A gente tem uma equipe Digital Mas ali no ateliê Montando essas peças Maravilhosas Somos dois Hoje a peça Que você vai ensinar Parabéns, viu Obrigada É uma peça Que quem tem em casa Vai começar mesmo Sem nenhuma máquina, né Só uma impressora Bora Aqui é só uma impressora Então, ó Eu trabalho com papel adesivo Tá Então, papel adesivo Aqui eu imprimi Duas folhas A4 E eu vou fazer a emenda Depois que eu faço a emenda Eu preciso criar uma película Aqui de proteção E eu venho com um vinil Isso aqui é um adesivo transparente Que eu faço uma proteção Depois que eu faço isso aqui Eu tenho isso aqui pronto Então, ó Eu emendei Porque ele fica maior do que um A4 E eu laminei Porque é um papel fotográfico Então, eu preciso criar uma película Porque a ideia da case É a mamãe colocar na bolsa Ela tá com uma ideia na rua E fazer Ah, lembrei que eu tenho que comprar maçã Vai lá e escreve Ah, eu tenho que ligar pro dentista Vai lá e coloca no Autocolante E coloca na geladeira Então, é essa a ideia E aqui A gente vai montar Com o cartão cinza Então, eu vou usar aqui Dois cartões cinzas Dez por vinte e um centímetro Então, eu tenho dez de largura E vinte e um de altura E aqui eu tenho Uma lombada Porque é o que vai fazer Abrir e fechar A minha case Com dois centímetros Isso aqui nada mais é Do que a gente brinca De quebra-cabeça Então, eu vou tirar A película do meu adesivo Esse adesivo a gente compra assim? Papel fotográfico Qualquer loja de artesanato Você encontra Papel fotográfico? Papel fotográfico Eu gosto Existe também O fosco Mas eu gosto do brilhoso Apesar de eu vir Laminar e tirar o brilho Mas a impressão Fica mais bonita A gente usa Réguas de encadernação Pra que isso aqui? Pra eu encaixar Aqui no esquadro Do meu papel E faço uma continuação Essa régua aqui Ela tem quinze milímetros E aqui eu faço o encaixe Vou colocar um cartão cinza aqui Pra encaixar Esse aqui é um espaçador Porque se eu colar Uma placa colada na outra Ele não vai abrir e fechar Então eu tenho que ter um espaçamento Vou vir aqui Com a minha parte de lombada Vou dar o espaçamento novamente E vou vir com a minha outra parte aqui Sempre coladinha As minhas réguas E aí existe a questão Do trabalhar com papel adesivo Vai descolar Vai dar bolha Meu trabalho não vai ter durabilidade Vai O que eu preciso fazer aqui Eu vou virar o meu trabalho E se eu levantar aqui pra você Olha o que aconteceu Ele ainda não colou Porque eu só apoiei o meu papel O meu cartão cinza no papel Então eu vou usar aqui Pode ser Isso aqui é uma espátula de feltro Mas você pode pegar um cartão de crédito velho Enrolar naqueles paninhos de cozinha Sim E fazer o que eu vou fazer Eu tenho que criar aderência Então eu vou colar esse adesivo Na minha placa de cartão cinza Aqui Qual é a função do cartão cinza? Entregar a durabilidade O duro A beleza Mas eu não quero que ele apareça Porque ele é um vilão se ele aparecer É Então eu venho aqui Eu vou cortar os cantinhos Ó Porque eu preciso esconder isso aqui Isso aqui não pode aparecer de jeito nenhum E eu vou virar aqui Isso aqui é chamado de cantinho perfeito As minhas alunas falam que elas dormem E sonham Né? Com isso Com esse cantinho perfeito Então vem aqui Vai ficando a prática Olha lá gente Ó Vou de fora pra dentro De fora pra dentro Pega um elástico Você vai colocar um elástico De acordo com a decoração que você está fazendo Se é verde com verde Se é azul com azul Né? Vou colocar aqui Um ilhóis Vou dar a volta Vou cortar o meu elástico Vou encaixar ele aqui E vou vir Isso aqui você pode fazer antes ou depois do acabamento Uhum Aqui eu venho E fecho Preciso prender isso aqui, né? Pra mamãe abrir e fechar Essa ferramenta na sua mão é um É um alicate É um alicate Que ele fura o cartão cinza E ele fecha o ilhóis por elástico, ó Ok Não soltar E aqui eu vou fazer assim Vou cortar aqui com E eu vou vir com o acabamento Tá? Isso também é papel adesivo Esse é o fosco Hum Esse eu não preciso laminar Bom, esses segredos todos foram muito bem ensinados A gente vai ver a conclusão final dessa peça Como ensina bem Maravilhosa Mas tem um recado super bacana Você quer comprar um produto bom pra sua saúde? Esse eu assino embaixo Que é a nossa joy Pra você Ó, eu sou uma grande consumidora mesmo dos produtos da Joy O colágeno deles não tem pra ninguém Exatamente Aqui eu tenho o magnésio quelato E eu tô sabendo que todos os produtos hoje Estão com desconto? Todos? Todos os produtos da Joy Toda a nossa linha de fitoterápicos com descontos Olha, que eu vou dizer pra você São impressionantes É desconto, surpresa, agradável Pode ligar que você vai comprar o kit que você quiser Inclusive o de magnésio Com descontarço maravilhoso E ainda você pode pagar em 10 parcelas no cartão Que aí vai ficar pequenininha a sua parcela Porque tem esse descontarço E claro, você vai tomar o magnésio pra prevenir mais de 300 doenças reumáticas Pra fazer o que? Pra reduzir câimbras e formigamentos Pra ajudar você a combater artrite, artrose e a osteoporose Porque ele ajuda a fixar o cálcio no organismo Tudo isso e muito mais Dar uma espiada em tudo mais Eu quero que você veja o que? O depoimento que a gente tem agora Agora! Quando a artrose apareceu Eu comecei a viver com muitas dores De manhã, quando eu acordava A dor na perna Era um negócio terrível Até que apareceu o magnésio na minha vida A gente fica pensando Ah, mas será que isso vai dar certo? A dor começou a amenizar Meus dedos foram melhorando O magnésio, que é um suplemento Virou o meu xodó Gente, vão ligando no 0800-591-7194 Mas a gente fala pra vocês com muito carinho e propriedade Esse magnésio pelato da Joy não tem pra ninguém E tem o WhatsApp também Agora, o que tem pra todo mundo também São essas promoções Você falou que hoje descontos imperdíveis Descontos imperdíveis Parcelado E é um desconto muito legal, viu? Dá pra você comprar qualquer um dos produtos E vai ser bem mais acessível E mais, se você pagar em 10 parcelas no cartão Tem outras formas de pagamento Mas no cartão em 10 parcelas Vou te mandar o squeeze Olá Mais um presente surpresa E a parcelinha fica pequenininha Porque você vai levar pra casa O melhor magnésio do mundo Do mundo Quelato da Joy 0800-591-7194 Vocês podem comprar também pelo WhatsApp que tá aqui Isso Ou 0800 Fificação gratuita do celular Inclusive, 0800-591-7194. É magnésio quilato? É da Joy! De volta, ó. A Lidiane já praticamente colou dois bloquinhos, né? E falta? Falta colar o último bloquinho. Ó, tá vendo? Esses bloquinhos eu costumo usar com fita dupla face. Então eu venho aqui, tiro a dupla face. Mas você pode também vir aqui, ó, com a cola branca e passar a colinha. Então, ah, não tenho dupla face. Cola branca. Cola branca, papel com papel, não vai descolar. Coisa mais querida. A gente finaliza e a mamãe agora vai guardar todas as ideias. Ó, você é maravilhosa. Eu vou dar um recado lá e eu já vou passar o Instagram dela porque ela tem lives todos os dias e ela vai disponibilizar pra vocês o material, né? Uma coisa linda essa menina. Olha o seguinte, quem quer comprar cola de qualidade, levanta a mão. Cola pra... Cola pra artesanato, cola pra você ter em casa, maridão quebrou, não sei o quê. Que cola que eu vou usar? Tenho que usar a Tecbond. E tem um espetacular preço na vitrine do artesanato. Eu tenho várias colas aqui. Tem a cola de silicone, a spray permanente que é transparente, que é bem bacana para o artesanato. A de silicone serve pra vários tipos de materiais. Essas fitas que estão aparecendo, o nome já diz, fixa tudo. Tanto pra você fixar um quadro dentro de casa, tem a fixa tudo pra fora de casa, tem uma que é transparente. Mas voltando aqui na minha pegada, a cola universal que o nome já diz, papel, papelão acrílico, A gente, ela cola couro, ela cola PVC, madeira de eucalipto, pinos, um espetáculo. A cola T6000, que é ideal pra bijuterias e pedrarias. A cola branca, a PVA extra de um quilo, espetacular. Mais a cola spray reposicionável, que cola até carpetes. Bom, é muita informação pra passar. Vamos fazer o seguinte? Vamos conhecer mais? Da Tecbond, como? No site da Vitrine do Artesanato, vitrinedoartesanato.com.br Posso comprar pelo site? Claro, deve. E sabe aonde você pode comprar também? No aplicativo da Vitrine do Artesanato. Tem agora o aplicativo pra você baixar lindo e lindo no celular. Olha, e lá no aplicativo é assim de desconto. Ô, meu Deus, tem que acabar. Seu Instagram... Se achar que é muito grande, é só colocar lá Lidiane Severiano. Você me encontra no Instagram. Se você botar no Google, você vai encontrar o site, né? Que a gente tem os arquivos digitais. Você vai encontrar o YouTube. Também tô no YouTube toda sexta-feira, às 18 horas. Então, clicou lá, Lidiane Severiano, você vai me achar. Tenho certeza. Você é maravilhosa. Parabéns. É uma honra te conhecer. Olha, uma linda sexta-feira santa pra vocês de muita reflexão. Vamos fazer uma oração, gente. O planeta precisa muito. Vamos rezar com muito carinho e muita intensidade. E a gente aproveita pra desejar também a sua família, a família dos meus câmeras, da minha produção, a vocês que nos assistem com tanto carinho, uma Páscoa linda, abençoada. Vamos pensar nele, a ressurreição do nosso Cristo. Muito obrigada. Beijo. 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 Obrigado.